Música Que uma novinha aqui, quer conquistar o lar? Tá me tirando hein mano Vai ralando a jaca Vai ralando a jaca Sarrando a jaca Vai sentando a jaca É tchaca, é tchaca Tchaca, tchaca, tchaca É tchaca, para É tchaca, para É tchaca, é tchaca, é tchaca É tchaca, tchaca Ralando a jaca Eu tô passando, sarrando, passando, sarrando Com a peça, peça, peça na mão, elas não tá reclamando Com a peça na mão, elas não tá reclamando Tá gostando? Tá gostando? Fuma maconha aqui, eu tô fumando Tá gostando? Pega a lata! Pega a lata e vai baforando Ah, 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 ah Faria bramba, né DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho E aí, DJ WA, também pra anotar a placa, hein filha da puta Tem uma novinha aqui, quer conquistar o lar Tá me tirando, hein, mano Que loucola, velho Vai ralando a jaca, vai ralando a jaca Sarrando a jaca, vai sentando a jaca Sentando a jaca É Tchaca, para, tcha, para É Tchaca, tchau, chaca, banda Ala na jaca, sarrando a jaca Eu tô passando, sarrando, passando, sarrando Com a peça, peça, com a peça na mão E elas não tá reclamando Com a peça na mão E elas não tá reclamando Tá gostando? Tá gostando? Fuma maconha que eu tô fumando Tá gostando? Pega a lata, pega a lata e vai, lata e vai, lata e vai baforando Faria braba, né? DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho E aí, DJ da Bruar? Tomei pra anotar a placa, hein, filha da puta